Segunda-feira, início de semana, e daí? Daquela preguiça ou aquela vontade de fazer uma atividade física? É, fazer uma atividade física é sempre muito importante e muito especial, mas nem sempre a gente tem aquele ânimo, né? Pra dar dicas de exercícios com benefícios, além da questão estética, é claro, mas a questão da saúde, a gente recebe aqui no estúdio a personal trainer Camila Miranda. Seja bem-vinda. Obrigada, Vera. Camila, atividade física é muito linda, traz muitos benefícios, mas eu não sei o que acontece, que realmente às vezes a gente fica deixando pra depois, deixando pra próxima segunda, pra próxima segunda. Gostei do que ela começou comentando aqui, a Camila, que a gente pode fazer atividade física, mas procurando ali o que gosta. Sim. Isso? É importantíssimo pra gente aprender a gostar de atividade física. Eu, por exemplo, eu sou o personal trainer, mas eu não aprendi a gostar, eu não nasci gostando de musculação. Eu entendi que pra eu praticar o vôlei, que eu já joguei vôlei, joguei handball, pra eu pedalar, que eu amo também, eu preciso de fazer uma atividade voltada pra isso, pra esse fortalecimento. Muito. Então, é por isso que eu falo, a gente não tem que viver dentro de uma academia, é muito bom. A academia tem N benefícios, além até mesmo da questão física, tem a questão emocional, a questão mental, mas eu posso começar pelo esporte, que geralmente a maioria começa, praticando qualquer esporte, e agregar valor com um treino de musculação, um funcional que é, na verdade, é fazer o corpo funcionar, que é esse o significado funcional. É eu pegar o meu corpo e fazer ele funcionar da forma que ele foi feito pra funcionar. Que é agachando, é flexionando o braço, fazendo flexão do tronco. Bom, falar em exercícios que desenvolvem a autoconfiança, essa é uma área que é de uma metodologia dela, desenvolvida com o tempo de trabalho, com o jeito que foi a procura pela faculdade, não só pelo exercício, mas sim pela questão da saúde, pela questão do todo, né? Sim. Mostra alguns pra gente que pode aí trazer um pouco mais do que os benefícios físicos, vai lá. Eu vou falar de dois, que são os dois que todo mundo tem que fazer, e são os dois que, na minha opinião, dentro da minha experiência como personal, são os mais difíceis de desenvolver no aluno, quando ele vem pra mim. Que é, eu vou mostrar aqui, o agachamento, ele é um exercício que desenvolve a autoconfiança da pessoa, porque eu vou me sentar numa cadeira, que nada mais é do que sentar numa cadeira, só que eu não tô olhando pra trás, né? Então, ou seja, eu vou confiar em algo que eu não estou vendo. Então, a partir do momento que eu falo, vou fazer, peço ao aluno, faz o agachamento, ele faz isso, ele joga o joelho pra frente, eu falo, opa, temos algo a olhar aí pra questão da autoconfiança do aluno. E a partir do momento que ele faz o exercício, ele se joga lá pra trás, e vem, e volta, independentemente da amplitude. Quanto mais baixa a amplitude, mais eu falo assim, opa, esse daí tá... Que lindo esse agachamento, faz de novo. Você joga... E aí, movimentando o corpo todo, mostra domínio também da situação, controlando o que você consegue controlar, que é a sua reação diante das situações que te acontecem. E o outro, o segundo, que é a flexão de braço, né? Que eu até citei ali como exemplo, que eu vou fazer com os joelhos apoiados, que é o mais comum. Quando a gente faz esse movimento e eu desço, ó, flexionando, eu estou me abrindo para a vida. Eu desço, eu abro o peito e me fecho, sabendo que eu tenho aquela dose de bom senso entre me abrir e o momento de me fechar. Então, uma pessoa, geralmente a pessoa, quando ela é muito fechada, ela tem medo do incerto, né? Ela tem essa dificuldade. Ela vai descer, ela faz isso, ou então ela trava, tem gente que não desce, tem gente que trava. Aí eu falo, desce o quadril junto, pode confiar, porque o quadril, ele é centro de força, né? Do nosso corpo. Então, é muita entrega para a pessoa fazer isso. Vai muito além de um físico apenas. Flexão de braço, como se estivesse se abrindo, né? Que quando quem faz uma boa flexão de braço, pode se dizer, não, eu estou me abrindo para a vida. É isso mesmo. Agachamento demonstra autoconfiança, confiar naquilo que não está vendo, né? Porque está, e claro, e aí acaba trazendo vantagens quando você começa a praticar de uma forma especial em relação a dúvidas ou incertezas da vida. Que lindo o teu projeto, parabéns, gostei. Obrigada por essas dicas. Gente, procura o que a gente gosta de fazer, cada um procurar o que gosta. Ah, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer corrida, eu quero pedalar, quero jogar um beat tênis. Agora, o que eu vou fazer para poder fazer isso sem me lesionar? Exatamente. Aí a gente vai fazer os exercícios da academia de uma forma mais leve, mais suave, mais legal. É isso? Sim, e uma coisa que é importantíssima, que eu gosto sempre de ressaltar. O nosso corpo, ele, nosso corpo e a nossa mente, ele só tem vida se tiver movimento. É verdade, parado, a gente literalmente pira. Exatamente. Para, pira em todos os pontos. Exatamente. Obrigada, Camila. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade. Camila? A Cami S.R. Miranda. Tá, Cami S.R. Miranda. Muito bem, até uma próxima. A Cami S.R. Miranda.